Santos e Palmeiras se enfrentam na final do Campeonato Paulista. A primeira partida acontece no próximo domingo no Allianz Parque. O Santos chega à final depois de conseguir a segunda melhor campanha da primeira fase do estadual. Já o Palmeiras ficou na quarta colocação. Ver o Santos na final do Paulista já virou rotina. O Alvinegro e o Praiano disputam pela sétima vez consecutiva a decisão. E para chegar novamente na final, a equipe da Vila Belmiro eliminou o 15 de Piracicaba nas quartas e o rival São Paulo nas 100. Já o Palmeiras passou pelo Botafogo de Ribeirão Preto nas quartas de final e pelo arquirrival Corinthians, numa partida histórica. O jogo em Itaquera terminou empatado por 2x2 e foi decidido após uma emocionante disputa de pênaltis. A última final que o Palmeiras disputou foi em 2008, quando o time Alviverde derrotou a Ponte Preta e sagrou-se campeão paulista pela 22ª vez. No começo da temporada, ambas as equipes passaram por grande reformulação em seus elencos. O Santos enfrentou uma grave crise financeira e viu ídolos como Edu Dracena e Arouca saírem do clube por falta de pagamentos. A solução para o Santos foi apostar em sua famosa categoria de base e em jogadores veteranos, mas identificados com o clube, como Renato, Elano, Robinho e Ricardo Oliveira. Já o Palmeiras teve um ano de 2014 para ser esquecido. Comemorando seu centenário, o Verdão escapou de seu terceiro rebaixamento no Campeonato Brasileiro, apenas na última rodada, contando com uma ajudinha do próprio Santos. Para 2015, o Verdão contratou 20 jogadores e reformulou todo o seu departamento de futebol. Atletas como Zé Roberto, Arouca, Cleiton Xavier e Dudu chegaram para dividir a responsabilidade com Fernando Praes e Valdívia. Para a decisão, esperam-se confrontos disputadíssimos. O Palmeiras aposta em seu toque de bola, o Santos, na velocidade de seus jogadores. O certo é que emoção não vai faltar para palmeirenses e santistas. A finalíssima será realizada na semana seguinte, no dia 3 de maio, na Vila Belmiro. Para maiores informações sobre a final e tudo o que rola no esporte, acesse o site bocnews.com. Até a próxima! E aí A CIDADE NO BRASIL